Fala rapaziada, tudo de volta, agora presentes aqui pra acompanhar mais um jogo da série Céia, segunda temporada, Ninjas em Pijamas contra Hellraisers, aqui o nosso confronto, o mapa é Overpass, e pra transmitir esse jogo tem eu, o Bida, e junto de mim o BCZ, tá por aí BCZ? Tô sim, Bida, e aí, tudo bom? E aí, tudo certo cara, tudo certo, o que você acha desse confronto aqui dos nips de Pijamas e Hellraisers, cara? Cara, o Nip normalmente tem vetado bastante Overpass, né, então eu acredito que eles não estejam tão bem preparados, taticamente, enquanto o HR, agora eles tiveram algumas mudanças de roster, mas eles sempre jogaram bastante esses mapas, né, então lógico que o Nip entra como favorito, mas quem sabe o HR não consegue fazer um upset. É, vamos ver, vamos ver, é verdade, o Nip tá vetando Overpass como foi? Foi assim, durante o Meijas, e olha só como é que começa esse round, como é que começa esse jogo, agora eles vêm atropelando o Bombsite A com quatro jogadores, que o Nip de Pijamas e o Freebag chegou aqui por cima, vai ser derrubado também, nem percebeu de onde estava o jogador adversário, o Alok vai dando volta, mas olha só o que o Nip tá fazendo, tá escutando essa movimentação toda, o Alok conseguiu encontrar com ele aqui de frente, mas o Alok não vai ter caminho livre com esse Bomber, agora só existe, veio devagarinho e devagarinho do Bombsite B, continua com o shift segurado, vai encontrar o primeiro na esquerda, o Kutcher já se encarrega de finalizar o jogador, 1x0, Harris sai na frente do confronto, aqui os ucranianos. Com certeza, um round importante de fazer de TR, apesar de um mapa ser um pouco mais equilibrado do que os outros, né, como por exemplo, sei lá, você pega Inferno, que é bem jogado ali, é bem CT e tal, é um mapa mais equilibrado, e o Nip aí vai precisar encaixar esse CT, né cara, eles tiveram essa vantagem de começar de CT, então se eles não tem o mapa muito bem preparado, é um lado mais fácil para eles começarem, né. Teoricamente mais fácil, né, mas, vamos ver como é que vai se postar aqui os 2x, Forrest, Gas to Ride, Freebag e All Exist, contra Schneider, Kutcher, Starko, Angel e Oscar, aqui o jogo na Overpass, depois o Hellraiser ter sofrido muito, contra o Envias naquela Inferno, o Forrest tá aqui por dentro do banheiro, tenta dar a cara com pistola, né, ele que é conhecido pelo uso dessas arminhas, mas não vai dar certo neste momento. Agora, o Shift, Freebag e o Get Right vão tentando se virar. E aí, os jogadores do Hellraiser vão vindo na calma, né, sem nenhuma pressa, tem 5 vivos contra 3 jogadores, é só basicamente se juntar agora e atropelar um Bomb, né. É, praticamente impossível de uma equipe conseguir segurar nessa situação, ainda mais o Ninja e os pijamas com o Get Right sozinho, vão saitear, mas ele tenta, ele tenta, acertou alguns tiros no meio da Smoke, tomou alguns de volta, enquanto a hora de tal, o Freebag acelerou o passo, vai chegando aqui na entrada dos jogadores pelo parque, mas nas costas dele tá vindo o Angel, atropela já o Freebag, enquanto o Edith chegou derrubando o Schneider, mas não consegue nada nem disso, o Ninja e os pijamas e a 2x0 Hellraiser. Com certeza, o Alu, eu achei, ele acabou forçando uma pistola com colete e tal, eu gosto muito da Scout aqui nesse mapa, porque você consegue ele pegar na B recuada ou até atrás de um do carro forte aqui, pescando fundo, né, então ele podia ter aproveitado, pegou alguns jumps, fazendo uns pulos com Scout, tentando acertar alguém, preparando alguma entrada e tal, mas não foi a opção do Nip, agora um stack ali na B, errando o bomb site, enquanto a equipe do HR começa a trabalhar lentamente aí a região do fundo, bidão. é, mas o Emerson tá aqui na B, ele pode entregar a sua vida nessa passagem aqui sozinho, ele tá chamando bastante atenção, gasta HE, gasta smoke agora, né, vai abrindo o lado direito, por enquanto sem muito problema, né, não cometeu muito aqui ainda, boa a flecha, olha só, segura os dois ali da frente, segura os dois atrás, vai aparecer agora na tela, não existe, vai percebendo que tem um, um pouquinho de gente demais que deu na cara esse bombe, e o Freebag encontrou de costas o Schneider, que acabou pagando o pato, né, quem tava dando a cara do Angel, quem sofreu foi o Schneider, foi pego por ali, enquanto liga os pijamas, vai percebendo que não deve ser esse bombe, o gachete já começa a subir, o gachete se voando a rotação, já leva mais um pra ele, dois kills de Mc10, vai ganhar um dinheirinho bônus, já recebeu o dinheiro da arma de volta, enquanto o Harry se planta, se corta calmamente ali no bom 7A, o Gachete Wright vai marotando aqui no Smoke, mas o Minas dos Pijamas tem pouca vontade de ganhar esse round, tá mais querendo tirar as armas, querendo quem sabe encontrar uma arminha boa pra guardar, mas não tem nada pra vir pela frente, boa HE, o Angel que pegou, uma galhou pra ele, só vai se segurando por ali por trás, o Forest entrou com o NEC 10, procura a finalização, não teve sucesso, o NIP não tem porque guardar essas armas no próximo round de E armado, e o Forest encontrou agora sim uma galil, que se esconde por aqui também, e vai ter a arma, um RIF, próximo round de NIP já usa mais. Com certeza, com certeza. Agora, o round armado aí das duas equipes, a WP aí na mão do Oscar, foi o cara que, como você disse no outro jogo contra a Envia, se destacou aí na Faceit, e agora, cara, é um round aí complicado pra equipe do NIP, não tem muitas bombas, molotovs e tal, então, parece aí que, nessa parte econômica, o Hellraiser está na vantagem, cara. Exatamente, né, esse round aqui, o NIP, P90 no Get Right, né, ele é um dos caras que tem utilizado bastante a P90, né, junto do Xanguess, do Flush e tal, pode fazer um estrago com ela, mas não era a arma que ele realmente gostaria de ter nesse momento. Enquanto o Forest e o Frag vão dominando aqui juntos a ligação, e com sucesso, hein, já que acaba com a vida do Andy lá no fundo do túnel, e sai com a vantagem do NIP, já recuo o Frag pode rotacionar lá pro 2bomb, é que tá um pouco enfraquecido, não tá só o alo lá por dentro, já que o Forest tá escondido aqui na ligação, mas por NIP está tudo tranquilo, cara, o Get Right tá avançado ali pra pegar a informação da bifurcação, né, que não tem ninguém por aqui, então, né, o NIP vai ter mais indicação que os jogadores do Forest querem trabalhar sem outro bomb, puta, bom, vai tirar o Frag de posição, vai caindo por ali o AL também, Flávio encontra na brilhada da Smoke o jogador, o Get Right com o P90, já encontra mais um, e vai finalizar o Stryker lá de costas, é ponto do Ninja de Pijamas, é 3 a 1. É, eles não fizeram muito barulho ali no bombsite B, né, uma coisa que a gente viu durante o Major, agora não vamos lembrar se foi o Niko ou o Nex, se não me engano foi o Nex, que ele explorava aquela região do esgoto de TR e começava ali perto do cimento e começava a fazer muito barulho naquele jogo que eles jogaram contra o Flipside, então é muito interessante você ter um TR ali na região do esgoto, perto do cimento, até mesmo no sapão, fazendo o pessoal da B, segurando 3 jogadores lá e segurando as bombas, né, fazendo o pessoal gastar as bombas. Com essa cacada da A que acabou não conseguindo nada, né. Olha o que aconteceu aí nesse round, já o Angel partiu pra cima, já atropelou o Freeberg, né, sem medo da Molotov e já saiu na frente, né, e é exatamente o que você falou, domínio do esgoto importante, porque a equipe do Hellraiser já deixa ali os jogadores segurando, ninjas e pijamas, e aí agora o Get Right tá por aqui, o Exist tá escondido lá pelo aberto, o outro Styko tá preocupado com o avanço, né, mas olha o Styko, que abertura pra cima do Exist, o Hellraiser vem forte pra esse round, hein, vencer esse ponto e já coloca o Nip de volta no eco, olha o Get Right jogando pra enfrentar o Styko, traz de volta, conseguiu, esse cara do primeiro consegue levar o segundo mesmo cego. Traz de volta completamente o round do Get Right, deixando agora 3x3, o Aulo, dia da lupia lá no bonsite A, mas parece que o ataque vai ser pra B mesmo, que o Cutter tá por aqui já no sapão, a C4 tá no esgoto, o Get Right encontrou um AK-47 pra ele, recarregadinha, e vai tentar segurar aquele bonsite B em dois jogadores ninjas e pijamas, o Forrest, e o Get Right começa a chover as bombas agora aqui pra cima do Bomb, tira de visão, atira posicionamento do Get Right contra o Forrest, vai cortar o primeiro, já acertou o HS, já derrubando o Schneider rapidamente, vai tentar apontar C4 o Oscar, mas tá sozinho, 10 segundos soltando, o Forrest se encarrela de levar os últimos 3 do round, é ponto do ninjas e pijamas, e tava perdendo esse round de 3 contra 5, né? O Get Right jogou muito esse round, jogou muito, matou um jogador ali na região do cimento, e depois conseguiu matar outro ali quando tava cego, ele que não jogou mal o Major, mas que fez uma atuação um pouco abaixo do que totalmente a gente esperava, né? E com certeza, cara, esse round foi decisivo, a equipe do HR no eco agora, somente com uma AK na mão do Angel. É, foi só uma AK na mão do Angel, mas essa já tira a WP das mãos do halo, e aí é aquele perigo pra equipe, tem despedida, o Forrest tá avançado ali na ligação, aí tem um Major nas costas dele o Schneider, e pode morotar, mas agora que o Forrest voltou a posição, o Schneider vai saindo, e aí Smoke acabou tendo o timing um pouquinho errado o Schneider, enquanto continua ainda na vantagem do American Rail Races, enquanto o Angel vai partir pra cima, na verdade no American não, agora é igualdade numérica, né, mas... já não está mais com igualdade numérica e muito menos em armamentos, o Staiko tá apenas de glockzinho, o Cutcher desartigo, o Get Right tá avançando já pra acabar com a vida desses caras, já derruba o Cutcher e foge com sucesso também, e o Forrest continua por dentro da ligação, e o Get Right brinca com os sentimentos do Staiko, vai se mexendo bastante por ali por trás, vai avançando o Staiko pra pegar aquela K47, quem sabe pegar o Forrest também, escapou dos tiros dele, mas o Asker não acompanhou, perdeu pro freeback na trocação, e é ponto do Ninjas e Pijamas que já empata o jogo 3x3. Uma coisa interessante em mencionar e bidão, é que o Halo até agora aí não conseguiu encaixar muito bem o jogo, foi pescar avançado ali na região da A, da fonte, acabou morrendo, então esse round não vamos ter a WP na mão do Oscar, mas talvez seja uma da solução aí pra tentar encarar o Halo e começar a ganhar uns entre-kills, hein cara? Vamos ver como é que vai ser, o Halo tá avançado ali já pelo parque, vai buscar o primeiro jogador, mas não acerta o disparo do Kutcher, enquanto isso já rolou uma flash do Hellraiser, já vão chegando mais pra frente, vai tentar sair ali, o Oscar consegue derrubar o primeiro jogador, enquanto o Halo vai trocando tiro com ele, vai tentando levar o melhor já da WP, até agora não teve sucesso e se deu muito mal, o Forrest avançado, mas ele tá completamente cercado por aqui, o Ninjas e Pijamas mais uma vez, começando muito mal o round, o GetRide vai tendo que salvar a parada toda, escapa pelo tiro da WP, enquanto o FreeBR tá lá pela B, espalhados os dois jogadores suecos nesse momento, Get, maraca a passagem do banheiro, os jogadores estão chegando pra ali do Hellraiser, vão querer atropelá-lo, ele vai tentar sair, acabou escapando do tiro da WP, né, por sorte, enquanto o Caio, o jogo fechou pra mim, cara. Fala pra gente o que tá acontecendo aí, BCZ. É, o pessoal ameaçou com as Smokes no Bombsite A, o pessoal do Hellraiser, e eles acabaram deixando só um jogador ali, ocorreu a rotação dos CTs ali, da NIP pro Bombe A, mas na verdade o C4 acabou descendo a ligação, e foi pra B. E agora, mano, muito engraçado, o Get Right e o Stick estão um de lado pro outro, eles não tão vendo eles, e o Stick marotônimo da Smoke, e a ação tá no Bombsite B mesmo, bidão. Agora é o Get Right contra 3 jogadores. Consegui voltar, Get Right contra 3, ele vai chegando aqui por baixo, a C4 já tá plantada, e tá impossível pra essa situação, né, cara? Tá impossível, ele vai tentando tirar mais uma arma, tentando fazer algum estrago, o Angel já escutou a movimentação do Get Right por aqui por baixo, e o Get Right provavelmente só vai fugir agora, e garantir essa questão de próximo round. A Hellraiser vai alcançar o quarto ponto deles agora, 4 a 3. Cara, muito engraçado, você perdoa essa... depois você vai ver aí, acho que é no YouTube, com certeza. O Stick acabou smokeando o Bomb da A ali, naquela plant default assim, pra região do banheiro, e ficou uma smoke ali. Aí ele entrou no meio da smoke e ficou, o Get Right passou de lado, de costas, ficou mirando a região do meio, e o Stick passou do meio da smoke e foi mirar a base CT, aí ficou um tipo, um do lado do outro, só que nenhum veio ninguém, tá ligado? Muito engraçado. E aí agora, é um round importante aí pras duas equipes, hein, Bidão? Todo mundo com pouco dinheiro, AWP na mão dos dois, e parece que vai ser a XP para a B aí, pelo menos no começo. É, já chegou o Angel, passou por cima do Smoke de novo, o Freebeck fez uma massa pra trás, mas novamente perdeu a cabeça já o Freebeck. Então começa muito bem o round de Hellraiser mais uma vez, e o Ninja dos Pijamas, de novo, cara, de novo, sai perdendo a tocação inicial. Get Right procura informação, viu o Stick com ele pra cima, não consegue o Varado ali pra cima dele, contra o Forest, de novo tá avançado, tentando se arriscar demais, mas pode dar certo, entendeu? A cara contra dois jogadores, ele leva o primeiro, deixa o outro lesionado, aí você acaba perdendo sua vida, Get Right existe agora no bom site B, enquanto o Alo avança ali pela A. É, esse aqui, o Ninja dos Pijamas que a gente tá assistindo nesse jogo, não é o Ninja dos Pijamas que a gente viu contra o TSM, né, é o Ninja dos Pijamas que a gente viu contra o Nave até agora. Não tão com aquela vontade, né, de... que eles tiveram pra enfrentar o TSM. Enquanto existe, já derrubou o Steiko na entrada do bom site B, tem ainda o Angel tentando segurar o recoil, mas não tendo sucesso, precisando do Get Right. E aí, o Cutcher sozinho, pegou o Ninja dos P, vai querendo ir embora, 19 segundos apenas, o round já tem dono, o round é do Ninja dos Pijamas, é de novo empatado a partida, 4x4 no confronto. Ah, vacilo cara, o pessoal ali, da equipe do Hellwazers acabou falando pra um dos TRs avançarem ali na região do Sapão, o Cutcher tinha uma flecha, uma molotov, uma smoke, qualquer coisa que ele podia atacar, velho. Aí ele acabou não atacando nada. Nossa! Nossa! Perdeu a arma ainda. Tomou um varado do Get Right, cara. E cara, não rolou aquela team playzinha que é totalmente essencial pra você jogar contra uma equipe tão experiente contra o Nip. Agora um forçado da equipe do Hellwazers, tem que fazer alguma jogada rápida pra tentar apagar esse round, que estão com pouco recurso. E a equipe do Nip mostrando aí, se ganhar esse round, é um lado CT forte. Olha aqui a entrada agora, preciso do Forrest, ele leva o primeiro jogador, conseguiu levar o segundo, já trocou de arma, e o Wallo tava ali junto com ele pra fazer a cobertura. O Rage disse que tava tentando fazer um forçado, não vai tendo muito sucesso, o Angel desceu aqui por dentro da ligação, o Hunter vem junto com ele, Smoke por enquanto tirando a visão dos dois jogadores, mas, vamos chegar aqui pra perto, o Wallo curiosamente com pistola na mão, né, apesar de estar ali com uma W nas costas, vai curtir agora o primeiro Forrest, levou também o Angel, e o Hunter também pro Forrest, 5x4, pontos do League dos Pijamas. É, agora a equipe do Hellwazers ganhou o bônus de 1.900, todo mundo com 2.000 na conta praticamente, vão ter que fazer um eco, e se o Nip jogar decentemente esse round, vidão, vai ser mais 3.000 na conta de cada um, então todos vão estar beirando aí 7k, 6k, e é um round muito bom, muito importante pro Nip, pra manter um banco legal pros próximos halfs. Pro próximo half não, pro próximo jo- é... 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 e... já começa muito bem, os pijamas vão pegar no primeiro, ele existe, leva um lá no bom site B, fora esse seguro do túnel, e todos os Hellwazers estão, é... realmente jogando pra cumprir tabela, pelo que parece nesse round aqui, sem nenhuma convicção, nenhuma vontade de garantir o ponto, né, diferente do Enviance, todo round econômico que eles acreditam, em qualquer momento, mais uma vez, ponto do Nip, 6 a 4. É... e agora aconteceu isso aí justamente, que eu cantei no round passado, vidão, mais de 6k em quase todos os jogadores do Nip, só o Get Right, que tá com 4.500, é... então se eles perderem esse round, eles ainda vão ter muito dinheiro aí, pra investir, e o Hellwazers aí tem algumas smokes, algumas flashes, que vão ser mais do que necessário, pra eles começarem a jogar esse round. vamos ver qual vai ser a postura de domínio de mapa deles, parece que vai ser ali pra região do meio. É... já vem com todos os jogadores ali pro meião, só um que ficou no túnel, que foi o Angel, e eles pediram assistência round, e o Get Right pulou e pegou a informação, né, ele viu, que tava tropa terrorista ali vindo por cima, o A, esse é onde ele tinha optado pra trabalhar a pescada lá no Bom Site B, mas, já começa a rotação de volta pro Bom Site A, enquanto o Angel domina a ligação na mira, tudo sob controle, vai abrir esse esgoto também, será? agora não, já vai sair fora. Horace quanto isso, aqui por dentro do banheiro, marcando a passagem ali do meio, tem o Staico e o Schneider pela frente, eles vão preparando granadas, pra fazer o Bom Site A, e o Forrest continua avançado, as jogadores não tem domínio dessa posição, viu agora, ele e o Staico, o Forrest já se reposicionou, e conseguiu surpreender, pega um, pega dois jogadores do Forrest, acaba caindo o halo, enquanto isso o Get Right tá bem posicionado, marotado, passou aqui, deixou passar o Oscar, finaliza esse, finaliza o Kutcher, e o Angel, sozinho, não terá como trocar com o Get Right, 7x4, ponto dos unidos de pijama de uma vez. Bidão, uma coisa interessante de notar, é que com, 40 segundos de round, mais ou menos, a equipe do Hellraiser, estava, sem, sem flash, só tinha uma flash, na verdade, na mão de um jogador, então eles tinham smokes, para preparar a entrada, mas não tinha flash, para fazer aquela flash, que, né, que dá abertura, para eles conseguirem executar a entrada, de forma aí, decente, né. Agora um armadinho, meio forçado aí, da equipe do HR, só para manter a economia razoável, e é um rush B, hein. É, o rush B, começa a B, aceitando o HS, não existe, mas ele solta uma boa flash, que o GAE também, para atrapalhar a passagem, e os jogadores do Hellraiser, ainda não vão tendo passagem, tranquilo por aqui, setaram também, o Get Right, deixando com pouca vida, mas é só o Angel, o Desert Eagle em suas mãos, o Halo, já chegou, e tomou também, mas se tiver que devolver o HS, é 8 a 4, por ninjas de pijamas, resultado excelente, né, levando em consideração, que eles não fizeram pistol, já estão com 8 pontos. É, até, para ambas as equipes, 8 a 4, no placar bem aberto, agora, o Hellraiser vai estar com Molotov, Smoke, Flash, HE, AWP, então, agora, é hora de eles começarem, a construir uns rounds aí, porque, a equipe do NIP, está garantida aí, com o dinheiro, até o final, até o final do half, mas, pelo menos, para eles conseguirem garantir, uma folga aí, para o lado de certeza, é mais fácil. Sai na frente, esse round de Oscar, pescando, ele se traz de volta, lá pelo meio, o Skull Schneider, e o Staico, e aí, fica 4 contra 3, é muito tranquilo, para o Ninja de pijamas, administrar essa vantagem, o Kutcher, também, finalizado as mãos do Xish, um daqueles que podem ser, os últimos torneios do Ninja de pijamas, pelo menos, é isso que estão dizendo ali, os boatos, essa equipe, não vai permanecer junto. Angel e Oscar, agora, chegando aqui por dentro, Oscar, aumentado a ligação, o Angel vai dando a volta, ainda, pela base terrorista, o Forrest, está avançado, no banheiro, mas, até agora, não vai ter no, um encontro, né, dele, do adversário, Oscar, crava a mira, num pulinho, esperando alguém, aparecer, do Ninja de pijamas, Ninja de pijamas, que vai, tendo bastante calma, o Forrest, continua avançado, e a entrada, vai ser para bem, a entrada, você precisa, no Get Right, vai escutar, movimentação, smoke, flash, e lá vem, lá vem o Hellraiser, do Angel e do Oscar, o Get Right, vai encontrar a primeira passagem, ali de trás, foi atropelado pelo Oscar, boa iluminação, a C4 vai ser plantada também, e a 2 contra 2 agora, tem chance desse round demais, a equipe do Hellraiser, vai chegando o Forrest, por um lado, o Angel está escondido ali para ele, o Freebag, vai chegando o Oscar, está lá na direitinha, e com a WP na mão, o Freebag, já foi atropelado pelo Angel, mas o Angel deu a cara para o Forrest, que levou o primeiro, mas também levou o tiro do Oscar, e foi derrubado, é 8 a 5 pontos do Hellraiser. É Vidão, round muito bom aí, pela equipe do Hellraiser, agora estão com a K, e vão ter alguma, alguma boa grana aí para eles, e o pessoal do NIP aí, já começa a apelar, existe aí já com a Tecutec, outra WP na mão do Alo, e você vê que o Hellraiser, começou o round na vantagem, e novamente, eles deixam essa vantagem ser perdida, hein Vidão. Exatamente, e olha só o Forrest, que veio lá frente, vai gastar uma smoke, e também soltar uma smoke por cima dele, e ele foi devorado pelo Schneider, saiu na frente, no round de novo o Hellraiser, toda hora pegando o primeiro Frey, mas eles conseguem administrar melhor, agora essa vantagem. Antuninhos, Pijamas, Dominos, outro com Get Right e Freebag, não existe uma arca, com o Tecutec, no site B. O Alo, recua, o Oscar está para ali, pulou o Alo, né, o Oscar tinha cravado essa posição no round passado, ficou um tempinho ali, ninguém apareceu, e agora sim, parecia um bobão, para ele pescar. contra o Freebag, vai abrir agora, o Tecutec, ele levou de trás, mas ele ficou cercado, né, talvez ele conseguira, levar mais um jogador, que estava ali por perto, enquanto ele existe, faz uma boa flash, vai chegando com ela, mas, parece que a flash não foi tão boa assim, é derrubado, e contra o Get Right, tenta abrir o punch, ele não consegue fazer, fazer isso, mas, derruba ainda o Stike, antes de cair, é ponto do Hellraiser, sexto ponto 3 de TR. É, foi aquilo que a gente tinha conversado, bidão, o pessoal do Unique agora, vai ter ainda dinheiro mais, para esse armado, mas, o Hellraiser aí, conseguiu fazer esses dois rounds, foram super importantes, para eles, 8 a 6, já começa a ser um, um resultado aí, favorável para os TRs, né, pelo menos, vai equilibrado, e, vai ser bem decidido aí, no pistol, pelo jeito. gasto uma molotov, os jogadores terroristas, para poderem, dominar aquela passagem, para impedir o domínio, do Indy de Pijama, vocês não quiseram nem saber, o Henrique gastou smoke, e passou, enquanto isso foi um domínio, lá do parque, do Alu, e do Forest, levaram dois jogadores, o Forest gastou uma smoke, mas não quis nem saber, ele avançou por dentro dela, consegue mais uma eliminação, e já recua, agora sim, o Indy de Pijama, com uma vantagem muito bacana, para esse round, 4 contra 2, Indy do Parquinho, Oscar, aqui pela fonte, espera um, mais um avanço do Forest, ele se esconde, aqui pela frente, e vem esperando, passagem errada, de algum jogador de Razer, vai ter gente, por ali, mas o Forest, está esperto, para pegar, na passagem, o Indy, que vai avançando, devagarinho, e apareceu, conseguiu a eliminação, o Forest ficou preocupado, com o avanço, pelo, vestiário ali, contra o Get Right, com o Up em suas mãos, se esconde, aqui dentro da ligação, tem o Free Bag, correndo para o Bom Site A, o Existe, já está ali, pulando, contra a entrada, não, parece que eles iam, para cima do Get Right, contra o Existe, tomou um tiro, hein, tomou um tiro, Existe, o Get Right, vai escutando uma orientação, encontrou o Angel, segura o dedo, o Get Right, mais uma vez, controlou um recoil, aí, 19 segundos soltando, do Oscar, vai em busca de esse quadro, ele não pegou a bomba, ele vai, chegou na frente do Get Right, mas resolveu recuar, é, confundiu aqui agora, a cabeça do Oscar, e vai entrando bomba ainda, mas, vai ser derrubado pelo Free Bag, é, 9x6, é, é, uma virada bem normal, né, um resultado bem comum, 9x6. Com certeza, aí, o pistol, né, ou pelo menos, perder o pistol e ganhar o segundo round, sei lá, vai ser importante aí, para a equipe, é, para a equipe do, Hellraiser, né, cara, 9x6, se eles perderem esse pistol, começa a ter muita diferença, né, e o NiP, é uma equipe que cresce muito em meio de jogo, né, apesar de não ser o mapa muito favorito deles, é uma equipe do NiP, que cresce em meio de jogo, tá equilibrado, cara, 50x50. É, tá, equilibrado, mas, o Hellraiser, tá jogando CT, tem essa vantagem aqui, apesar de eles estarem, sem muito team play, né, para trabalhar de CT. Vamos ver, como é que eles vão se portar, essa segunda metade lá. Esse aqui é o segundo jogo do dia, daqui a pouco tem o NiP de novo, contra o Penta Sports, e depois a gente volta às 22h, com o jogo da GA. A GA contra esse game pela Cevo, é um jogo importante para a GA, tentando garantir vaga na primeira divisão da Liga Cevo, por enquanto, eles estão muito bem nos playoffs. Olha o Oscar, que lindo o HS, já derrubando o primeiro jogador, levou também, existe, de novo, o pistol round do Oscar, né, de CT, fazendo esse lindo estrago, o Get Right já chegando aqui no Bomb, os jogadores do Hellraiser já estão para ali esperando, o Cut consegue derrubar um, o Oscar já derrubou o terceiro HS, e o Get Right de costa para ele, o Stark, eu achei que o Oscar tinha levado um cego, né, mas não, foi o Stark que finalizou, em 29 segundos, foi tudo que precisou para garantir esse round do Hellraiser. Vibidão, Oscar mostrando a qualidade de USP aí, não param de ligar aqui na verda da minha casa, mostrando muita qualidade de USP, cara, ele levou 3, 3 pessoas ali, quando estava de CT, na Inferno contra o Enviance, e agora leva novamente 3 aqui, nesse, é, nesse confronto aqui na Overpass, e, muito importante esse round aí para a equipe, do Hellraiser, como a gente conversou, cara, vamos ver o que o Knip está aprontando, tem colete, smoke e flash aí, para eles trabalharem. Vai chegando o Alu, terminando já a ligação, tem um exit serido junto com ele, parece que a entrada vai ser para o Site B, o Oscar já está cercando nas costas, mas os jogadores vão vindo muito rápido, então, o Oscar não vai poder aproveitar esse posicionamento, enquanto os muitos já foram muito bem efetuados, para essa passagem, para esse punch, esse quarto do Freeberg, e vai garantir o punch ao Freiberg, mas eles fizeram um forçado, eles querem mais do que um punch, eles querem ganhar um round, olha o Oscar, 1, 2, 3, 4 kills para ele, vai limpando, o Alu chega nas costas, já consegue buscar o primeiro, mas, não é o suficiente para o Alu, ele tinha que buscar mais todos os outros Shrek juntos, e não conseguiu, ponto, de novo, do Hellraiser, dezenove a oito. É, e o plant foi importante, bidão, conseguiu pelo menos pagar esse forçado aí, para a galera do NIP, é, e agora, estão com 3k em todo mundo, próximo round, vão ter uma WP ali na mão do Alu, provavelmente, não vai ter muito dinheiro para umas bombas, mas vai ter a WP na mão do Alu, que é um jogador que se destaca com essa arma, e, e agora, esse round tem que ser bem limpo aí, pela parte do Hellraiser, para eles terem aí, uma situação financeira agradável aí, para os próximos rounds da partida. Olha só, agora o Oscar ali dando a cara, já quase foi derrubado né, eu ia falar que ia começar, não ia começar tão limpo já o round para eles, mas, agora se escondeu, pegou uma posição que não tem ninguém, os types de elevadores, jogadores no meio, tem dificuldade, mas derruba o Alu também, e aí só o Freeberg, e o Exist, o Exist já caiu nas mãos do Schneider, então, é o Freiberg, e ele também já caiu, consegue empatar o confronto que o Hellraiser 9x9, detalhe para esse smoke, muito interessante do jogador do Hellraiser ali, no bom set B, vamos até ver se vamos repetir ela, para esse ponto, é o Staico, vou botar na tela dele aí, para vocês verem. Vou botar aqui, deixa eu ver, teve umas smokes interessantes ali, pela equipe do Envias, no outro mapa, foi muito legal também, dá para dar uma olhada, deixa eu ver, vai cair, é interessante esse smoke, para evitar o rush dos terroristas pelo sapão. Oscar está por aqui pela frente, tem o Exist dentro da ligação, Oscar vai dar a cara, consegue derrubar já o primeiro, o Freeberg vem logo depois, atropelado, o Oscar aí fica um 4 contra 4 nesse momento, nada bom, para os CTs isso, deixam eles um pouquinho mais espalhados, escuta o Get Right, no meio de smoke, isso mesmo, consegue levar um, força acaba caindo ali por cima, e aí fica um 3 contra 3, então, vai trocando, Freggs, Hellraisers, mas olha só agora, bom site B, tem um jogador só, o Stike fica correndo de um lado para o outro, ele está avançado no banheiro, maratado aqui por esse smoke, e o Ninja de Pijãos parece trabalhar, no bom site B esse round, a gente vai gastar o morto dele agora, a Flash também, os jogadores do Ninja de Pijãos já passaram, e o alto está cego demais, mas acabou de todos os tiros do Angel, e vai derrubar o judô também, o Stike vai tentar impedir o punch, não, ele acabou, esperando agora o companheiro dele chegar, ele e o Schneider, contra as 3 jogadoras do Ninja de Pijãos, o Stike vai no walk, por enquanto ninguém sabe o posicionamento dele, rolou uma flecha, a flecha acabou com ele, encontrava o alto de Cosmos, a flecha do Freberg, acaba tirando o Stike da jogada, e o Schneider vai tomando o jibre do Get Right, o Get Right vai falar, ué, eu vi um cara por aqui né, eu ouvi, sei lá, chegou não tinha ninguém, soltou o tiro no Smoke, levou melhor, 10 a 9, o Ninja de Pijãos continua na frente. Nossa, esse time aí dessa flash, foi importantíssimo pro round, ele ia conseguir pegar um ou até dois jogadores de lado, que era o Freberg, e o outro TR que tava ali no plant né, e agora a equipe do Hellrazers aí, com a WP na mão do Oscar, que é um jogador que tá fazendo a diferença, e meu, eles tão conseguindo pegar essa primeira kill sempre, a equipe do Hellrazers, e logo depois eles tão tomando, seja no meio do Smoke, ou seja tipo, jogando mesmo né, tem que tomar mais cuidado. E olha o avanço frustrado do Oscar, já começando na frente, o Ninja de Pijãos jogando de TR, o Forrest enfrenta o Staiko, e de novo, Ninja de Pijãos trocando aqui, de jogadores, 4 contra 4, olha o avanço agora, o Staiko vai encontrar com o Alo, o Alo passou pulando, já apareceu na tela do Staiko, mas o Alo acho que não percebeu hein, não percebeu, vai brincar ainda com ele, tá aparecendo por ele por cima, e o Staiko consegue sair com vantagem, o Staiko também levou o Freeberg, acabaram perdendo o Angel, o Tulshare, é, não dá pra brincar muito com a porta da posição que ele tava, o GetRight entrou no Bom Site, e aí, é só o Staiko que ele sabe onde tá mais ou menos, ele tava lá no outro bombe, a Molotov vai vir pra cima do Staiko, se fosse um HL ele estaria morto, a HL vai vir agora, mas o Staiko escapou do dano dela, tá aqui embaixo, o GetRight também esperando por ele, vamos ver quem que vai levar vantagem, o GetRight vai dar uma olhada de ir por cima, vai voltar, e o Staiko estava esperando, consegue terceiro dele do round, vai enfrentar o Exist ainda, o Exist não percebeu ele por cima, o Exist vai poder plantar C4 agora, o Staiko vai tomar do Exist, e vai garantir o décimo primeiro ponto assim, o Ninjas Pijanos. Que jogada hein, acabou se tornando em um X1, é, e a equipe do NiP aí não tá tão bem no dinheiro né Bidão, tá melhor do que a equipe CT, mas não tá tão bem no dinheiro, 9x11, é, esse forçado aí da equipe do HR, pode complicar nos próximos rounds, é, tão dando muita chance aí, se eles não ganharem esse round cara, e a WP agora na mão de Staiko, não, não tá na mão do Oscar. Curioso né, o Oscar que, comprou colete de Mag7, e o Staiko não ia ter colete nessa WP, então vai tentando utilizar ela, e fazendo a primeira eliminação, consegue buscar o Forrest, sai na frente de Hellraiser, sem trocar frags inicialmente, o Sinai ali entra na ligação, se junta ao seu companheiro Oscar aqui dentro, e o Hellraiser começa um round, mais agressivo, com sucesso até o momento, enquanto o NiP começa a rotação, eles abandonam todo o meio, todo o parque, toda a ligação ali, pra fazer passagem em direção, álbum no site B, vai descer da ligação, vai no controle o Oscar, e já entregou, um upgrade de arm pro Oscar, tá de AK 47 agora, o NiP já percebeu que já foi lido, vai tentar de qualquer jeito, esse bom site B, mas o Hellraiser tá bem agora, pra segurar esse bomb, o Schneider passou ali por cima, toma tiro do companheiro, mas leva dois jogadores NiP, e o GetRight sozinho, contra o 5, o Hellraiser, nesse forçado, vai tendo sucesso, vamos ver se consegue fazer uns trevas, o GetRight ainda, nada, o Staiko leva mais um dia da WP, e é 11 a 10. com certeza cara, com certeza, jogou muito bem, é, o Staiko, a gente que, eu que um pouco duvidei aí, né, jogador como o Oscar, que tem uma ótima qualidade da WP, é, eu achei meio, meio, em E, sabe, que ele tinha puxado a WP, mas jogou muito bem, e agora, o pessoal do NiP, tá num eco, possivelmente no próximo round, armado, e tão tentando fazer uma coisa na A ali, pra tentar tirar uma grana aí de certeza, que eles conseguem fazer esse round, por enquanto, é, o Raiders vai tentando empatar a partida, com grande chance de fazer isso, quando ele desiste, escapa do tiro da WP, olha o Staiko avançado, vai derrubar o primeiro, o segundo e pega na retaguarda, não conseguiu levar o terceiro, consegue segurar o GetRight por ali, o Freebag não existe, estavam mais longe, vão chegando aqui por fora, mas, sem sucesso, 4 kills do Staiko de novo, ele com isso chega a seus 21 frags na partida, 11 a 11. É interessante, Vitor, em falar, do Forrest, né? Forrest, tá top frag, e tá lá embaixo, existe o Freeberg ali, disputando quem planta mais C4, e o Forrest tá matando, 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 e não é recompensado por nada, cara. Tá bugado isso aqui, né? Essa aí, ela costuma dar aquele RR, na virada de metade, e agora não contabilizou os pontos do Forrest, que ele conseguiu pela primeira metade, então, todo o Frag que ele conseguiu, acabou sendo inútil, que eu tô no Angel levando o Alan, soltou muito varado, acaba levando a Molotov primeiro, mais 3 frags, agora acha pra ele, existe, vai vindo, 4 pro Angel, e não, sai o Ace por muito pouco, o GetRight leva vantagem, gasta uma Smoke e Flash também, pode tentar plantar C4, é, vamos ver se ele consegue fazer isso, percebeu que o HE veio dali de trás, pode plantar C4 ainda escondida, vai plantando agora, é, ele contra 3 jogadores, não tem ideia de onde eles estão ainda, o RR está apelando ali com o Stark, pra pegar a informação, motor efetuada, Flash também, o GetRight tá naquela posição, mas, é, acabou ficando muito mal posicionado, pro Schneider, que vinha pelas costas, e o resto do time, que vinha pelo, pelo Cimento. 2x1, as Hellraises viram o jogo. Com certeza, Abidão, com certeza, e agora, o plant da C4 foi importante, cara, vão ter a WP aí, na mão do halo, muito provavelmente, deixa eu dar uma confirmada, e não, não vão ter, ah, porque eles, nossa, eles perderam, pode crer, não vão ter a WP na mão do halo, vão ter que forçar uma Tec9, e agora, fica interessante esse round, para o Hellraises, hein cara, e estão jogando muito bem, cara, estão jogando muito bem, muito bem mesmo. agora, com chance de abrir o 13º ponto, né, de deixar muita gente pobre, né, porque se, apesar do, do Ninja de Pijamas, não tá na melhor das suas fases, né, com conversa, a gente tá finalizando o line-up, é esperar a hora deles, essa vitória contra o Hellraises, ainda mais com o Hellraises, que só tá cumprindo tabela, na competição, olha o halo avançando, vai botar todo mundo ali por cima, e olha, essa informação, pode ter sido muito importante, o Knip vai passar, correndo em direção, não satiar, sem nenhuma cerimônia, o Forrest, tá chegando por aqui, Smoke, vai tirar a visão dos caras ali de cima, mas o Engel chega por ali por baixo, consegue derrubar o primeiro jogador, enquanto tá cercando eles aqui, o Get Right, olha o Get Right chegou perto, atropelou o primeiro, encontrou o segundo, leva o segundo jogador, vai poder plantar C4, não consigo plantar C4, tem de pijamas, mas o Get Right levou o terceiro jogador, fazendo um bom estrago, parece um round por ninjas e pijamas, vai encontrar o Cutcher, mas, não veio ali o Cutcher, mais um look do Get Right, vai lançar por dentro dela, quase, leva o Engel também, mas não, acabou só fazendo estrago no round mesmo, e é 13 a 11. É interessante que o pessoal viu que o, que a galera tinha agilizado ali pela região do banheiro, e pelo meio, é, chegaram tacando HE no plant default ali pra região do banheiro, o Oscar e mais um CT, e o Getinho conseguiu aproveitar o Costinhas muito bem né, pena que não deu pra ele fechar esse round, 13 a 11, e, começa a ficar complicado pro Nip, cara. É hora que o Staico avançando, H aí lá pra trás, vai recuando agora com sucesso, enquanto, o Nip de pijamas tem domínio de onde eles quiseram né, os jogadores do Harry deixavam que isso acontecesse, mas, estão com a vantagem pra esse momento, o B-Bag vai subindo aqui o ligação, tá ele junto do seu companheiro Exist, já abriram tudo, flashzinha do Forrest, primeiro pro abrir o meio, não existe o Free Bag, depois agora pro Alu passar, em direção ao parque, enquanto o Staico tá avançado aqui no meio desse Smoke, o Forrest percebeu onde ele estava, continua vivo aqui, o jogador tá dentro do banheiro completamente abandonado, o Staico, que levante do Forrest, vai ser atropelado pelo Free Bag, não deu certo, já foi eliminado, o Oscar gasta uma Smoke, consegue levar o Free Bag, vai tentando se virar aqui pela frente ainda, Molotov efetuado, o jogador já tá chegando aqui pela frente, o Exist vai tentar sair, mas, acertou o HS dele, o Oscar, tem uma K dropada, também pode trocar, dar o P pela K, mas vai utilizando a 5-7, ainda contra o K, e o companheiro do Angel, dentro do Bomb, vai chegando ali o Forrest pela frente, pode atropelar, não, o Oscar, já levou mais um, o Get Right de novo, tentando salvar a equipe, dessa vez não durou nem tempo, ele chega nas costas, jogador dos CTs, vai encontrar o Oscar pela frente, ganhou algum dano nele, não conseguiu eliminação, por segundo, e o Oscar, 4 kills nesse round, 14 Hell Races, 11 ninjas de pijamas, o Nip, vai ter dinheiro para forçar, né, pode ter perdido 5 rounds seguidos, mas, não sei nem se ele não queria fazer isso. E Vidão, 68% de porcentagem para o Nip, lá no CSGO Lounge, então o pessoal aí deve estar um pouco preocupado, e o Oscar está acabando com o jogo, o Nan, que estava comentando com a gente ali no Major, falou uma coisa muito interessante, você consegue observar isso nesse round, a força das pistolas quando você está de perto, contra um cara de AK, né, o Oscar conseguiu pegar duas eliminações essenciais ali, cruciais, uma no Get Right, outra em cima do Exist ali na região do banheiro e do meio, na overpass agora. E olha só o avanço aqui, o Get Right foi freado pelo Schneider, mas, mesmo assim que conseguiu sair da vantagem, o Cut Right conseguiu trazer de volta levando o Aulo, e vai tentando se mexer por aqui por trás, enquanto isso o Get Right já chegou no Bomb, e o Cut Right está escondido ainda, pode fazer eliminações, não consegue, o Forrest e o Get Right conseguem a eliminação, enquanto isso, dois CTs que estavam já cercando, né, um pelo cimento, era o Oscar, Five Seven Monster em suas mãos, e a C4 novamente não foi plantada pelo Linus Pijanos, que forçou no round passado, e vai ter que forçar mais uma vez, são quatro matchpoints que tem o Hellraiser. É, cara, a equipe do NiP que não é, tem vetado muito esse mapa, né, você vê que agora o padrão deles não tem funcionado muito bem, pouquíssimas bombas para esse último round, e um destaque individual aí, como o Oscar e até mesmo o Staico está tendo, cara, tem sido essencial aí para estarem garantido esse half de CT bem sólido, né. Exato, né, o pessoal está procurando o Dawson, a equipe do Hellraiser, ele já abandonou o time, né, o Dawson saiu da equipe do Hellraiser, né, o único que está de complete aqui hoje é o, o, o Schneider, que é um sueco, mas o resto do time faz parte da realidade oficial do Hellraiser aqui, o Oscar, o Angel, o Staico e o Kutcher, o Staico e o Oscar que entraram no lugar do Moe e do Adren, e o Schneider completando o lugar do Doce, que saiu do time, né, mas até encontraram uma line-up, um jogador eles estão jogando com essa line-up, enquanto o Hegzis chegou no bom site A, e o Hellraiser está em pé essa situação, eles estão achando que vai ser no bom site A, porque o Hegzis chegou fazendo barulho por ali, e agora o Hegzis só segura aqui a rotação, a NKB está conseguindo lá na B, conseguiu derrubar o Staico, e o Oscar tomou o Dibre do round. O Hellraiser vai perdendo esse round, vai fazer o décimo segundo Ninja Pijamas, e continua ainda vivo na partida, mas olha a grana que está o Oscar, né, ele está com o dinheiro bugado, estava com 16k, pode partir para cima, mas parece que não está com muita confiança para ir para cima não, acho que no mínimo ele tinha que tirar umas armas, né cara, apesar do time dele não tem tanto dinheiro, ele está com dinheiro infinito aqui. Com certeza, Bidão, uma coisa que eu acho interessante comentar para a galera que está acompanhando aí, é para você no seu time, você não deixar isso que aconteceu com a equipe do Hellraiser agora, você deixar o dinheiro com 15.450 em um jogador, mesmo você perdendo esse round, você vai ganhar 1.400, então na verdade, praticamente mil dólares estão sendo perdidos aí, porque não passa 16 mil, né, então uma coisa interessante você sempre tentar manter no seu time, é o dinheiro equilibrado, né, então por exemplo, o Oscar podia ter dropado alguns rounds para trás ali para o Angel, ou para o Cutcher, entendeu, para ter um dinheiro um pouco mais equilibrado, mesmo assim, ele vai dropar até a vida dele ali, todo mundo armado, e ainda sobrou 8k no banco dele, cara. Olha só o avanço do Oscar, consegue já buscar o Forest, né, sobrou dinheiro para ele, mas da forma com que ele começou o round, parece que não vai ter nem outros rounds para ele gastar essa grana, vocês veem, ele está aqui já pelo meio avançado, tem também o companheiro dele, o Stipe, para marcar algum site A, os outros três estão na B, onde o Ninja Pijanas, por enquanto, está mais próximo de trabalhar, só que o C4 do Ninja Pijanas está lá no meio ainda, lá na ligação, o Alu vai passar por cima dela para buscar a bomba, e tentar entrar essa B, mas a equipe do Hellraiser, continua com o domínio de mapa, melhor smoke do Cutcher na entrada do cimento, existe, vai ficar por ali sem saber o que fazer, gasta uma smoke por dentro da outra, o Flash também por cima, e lá vem a entrada do Ninja Pijanas, as flechas foram melhores de CTs, o Cutcher consegue derrubar dois, e o Bag também derrubado, e existe, é o último jogador, vai dando GG, exatamente o que acontece, GG, well played Hellraiser, cara, depois de ter tomado um sufoco, contra a equipe do Envias, consegue alcançar a quinta vitória do campeonato agora, vence o Ninja Pijanas, e coloca o Nip aqui, uma situação, matematicamente acho que, já perde chance de classificação, para a etapa final, do torneio. Complicado Abidão, realmente complicado, mas, é, nota-se aí, que, a equipe do Nip, sempre esteve banindo esse mapa, né, enquanto o Hellraiser, quando eles estavam com a line ainda antiga, com os, com os três jogadores, né, com o Cutcher e tal, eles, gostavam de jogar esses mapas um pouco mais diferentes, né, Cabal e, até mesmo, a Overpass aí, que era o mapa dele. Lógico que surpreende o resultado, apesar do, apesar de tudo, é um resultado surpreendente, mas é uma coisa que você tem que, tem que ficar com o pé atrás, né, BO1, Nip, que sempre bane o mapa, contra a Hellraiser, que gosta de jogar esse tipo de mapa, então, complicado. e, o HR, como você mesmo disse, né, cara, desclassificou, né? É, eu tô dando uma confirmada aqui, nessa informação, eu acho que o Nip tem chance ainda de classificação, né, eles estão com, agora, 16 jogos jogados, e são 22 partidas por equipe, né, então, falta, é, eles estão com 17 jogos rodados agora, então, faltam mais 5 jogos príngeis pijamas, né, que é o total de 15 pontos que eles podem alcançar, e a pontuação que eles podem ter de até 39, pontos. É, até agora, o terceiro colocado ali tá com 36 pontos, né, então, o Nip pode até chegar em terceiro do campeonato, mas, é, mas ainda tem o Enviance com 15 jogos, por exemplo, melhor, o Enviance tá com 16 jogos agora, tem mais um monte de jogo pra fazer, o Virtus Pro tem 15 jogos apenas, né, tem um monte de equipe aqui que pode chegar até lá na frente, pode passar o Nip de pijamas, e até deve passar eles, acho que, acho que não estão, tecnicamente, fora do campeonato, mas, as chances deles estão muito, muito, muito baixas. E, é importante esse jogo, pra eles não serem rebaixados do campeonato, né, eles estão aqui na briga contra o rebaixamento, e o próximo time que vai enfrentar o Nip de pijamas, mas o Penta Sports também tá nessa briga contra o rebaixamento da Serecea, então, com, agora, 4 vitórias e 11 derrotas, o Hellraise tava com 4 vitórias e 12 derrotas, o Hellraise tá com 5 vitórias e 13 derrotas agora, então, passou o Penta Sports na tabela, mas quer um pouco mais do que isso. então, próximo jogo, Nip contra Penta Sports na Cache. E aí